O evento do Banco da Família Ferreira da Fonseca. Vai, Sarromi, vem pra cá. Tá, eu vou te encontrar, então. Doutor Manforte, acha que essa sua presença... Desculpa, a gente não veio aqui pra isso hoje, tá? Com licença. Mas nem tudo sai como planejado e os convidados correm perigo. Se você gritar, vai morrer, infiel. Hoje, após o Jornal da Band, Ouro Verde. Olá, muito, muito boa tarde, Manaus. Boa tarde, Amazonas. Estamos chegando ao Brasil Gente Regional. Como anunciado aí há um bom tempo, que o programa Brasil Gente Local passaria por uma nova direção. E a partir de hoje. A partir de hoje, na apresentação de Raina e Cimento, e a partir de janeiro, o nosso amigo Ronaldo Tabosa, o Tabosa vai assumir em definitiva aqui o programa. O Tabosa era pra estar estreando hoje aqui no Brasil Gente, mas devido a alguns procedimentos cirúrgicos, ele então adiou a sua estreia para janeiro do próximo ano. Mas até lá, vamos conduzindo com muita responsabilidade, com muita seriedade, o programa Brasil Gente, até a chegada do Datena. Isso mesmo. E a sua participação, claro, é muito importante. Olha, gente, satisfação muito grande voltar à casa, voltar à Band Amazonas, após três a quatro meses aí, ausente aqui da casa. E, pra quem já me conhece, sabe que eu já estou um bom tempo aqui na Band Amazonas, vamos lá, já há dez anos. E é sempre uma alegria muito grande voltar a esta casa, que foi a casa que abriu as portas para esse manacapruense lá do interior do Amazonas. Então, muito obrigado à direção, ao doutor Diego, ao Ronaldo Tabosa, pela credibilidade, aos nossos técnicos, aos câmeras, enfim, a toda a nossa produção. Está no ar o programa Brasil Gente Regional. Olha, segunda-feira, 18 de novembro de 2018. Final de semana, a gente já começa falando sobre aquela chacina que ocorreu na zona norte de Manaus. O PC está aí, ô produção? PC, o apresentador é baixinho, mas a bronca é alta. Nós estamos começando aqui o programa Brasil Gente, nesta nova fase, trazendo sempre com responsabilidade, com credibilidade, como sempre foi a Band Amazonas. E olha, gente, final de semana sangrento na capital amazonense. Cinco pessoas, eu falei cinco pessoas da mesma família, foram executadas, foram executadas dentro de uma casa no Nova Cidade. E a sexta pessoa só não morreu porque havia saído. Ainda assim, foi atingida com um tiro que está nesse momento passando por procedimentos cirúrgicos lá no SPA do Galileia, na zona norte de Manaus. Segundo a polícia, este crime trata-se, tem tudo a ver com relação ao tráfico de drogas, relação ali ao tráfico de drogas na Nova Cidade, na zona norte de Manaus. A polícia militar da 15ª Cicom foi acionada, foi até o local, mas não conseguiu até o momento localizar aí os criminosos desta chacina que abalou, que chamou a atenção dos moradores da capital amazonense. Eu falei cinco pessoas. Agora, o pior de tudo, que entre essas pessoas havia um jovem, um jovem de 17 anos que, segundo informações já levantadas pela própria polícia, esse jovem não tinha nada a ver com o tráfico de drogas. inclusive, esse rapaz de 17 anos frequentava uma igreja evangélica, mas estava lá no local, na hora errada, no momento errado e no local errado. Infelizmente, é isso. E é o que a gente sempre fala aqui, bate muito nessa tecla. Quem pretende entrar nesse mundo do tráfico de drogas, gente, só tem dois caminhos. Aliás, o sistema prisional ou o cemitério. No caso, no caso, neste caso aí, neste caso, neste caso, a informação que chegou até a nossa produção e a produção já está lembrando aqui muito bem, eu quero já agradecer e depois a gente vai agradecendo aí. Olha, a produção está avisando aqui, chegando muitas mensagens, muitas ligações, parabenizando aqui a nova fase do Brasil, gente. Depois a gente vai agradecer aí, mandar esses abraços aí. Muito obrigado a todos. Mas deixa eu concluir aqui, porque é o seguinte, é o seguinte, essa situação, essas famílias, segundas informações já vinham sendo ameaçadas. E que os criminosos, os atiradores, chegaram lá para matar apenas o Edmundo, de 23 anos, este que estava liderando, então, aquela área do tráfico de drogas, fazendo daquela casa uma boca de fumo. Quando os rivais de facções diferentes aí que está acontecendo aí, essa guerra entre duas facções, e eu prefiro aqui nem mencionar para não fazer propaganda, para não fazer aqui apologia que é o tráfico de drogas, mas há essa guerra entre essas duas facções. Segundo informações, o Edmundo seria o principal alvo desses criminosos, mas, ao chegar, ao invadir a residência, outros membros da família estavam lá e todos foram executados. O Edmundo ainda tentou esconder dentro de um guarda-roupa, mas os atiradores, os atiradores foram preparados, já foram, né, destinados a matar a família e a ordem do tráfico de drogas. A nossa equipe de reportagem, a nossa equipe de reportagem através do Anjo da Madrugada, nós estamos com a equipe agora 24 horas, manhã, tarde, noite, cobrindo, em busca dessas principais notícias que vêm ocorrendo na capital amazonense. Na manhã de ontem, o nosso repórter Patrick Jones foi juntamente com o Alex fazer a passagem no local. Na noite ainda do fato ocorrido, o Anjo da Madrugada esteve lá e vai trazer imagens pra gente agora. Felipe, vem comigo e encha a tela aqui do Brasil, gente. Uma noite de terror, tudo aconteceu por volta de 8h30 da noite de sábado, quando de repente os assassinos chegaram atirando. Nas imagens você consegue acompanhar uma movimentação muito grande em frente a essa residência. Tudo aconteceu quando de repente os familiares dessa casa estariam em frente a essa residência. Eles estavam aqui conversando, como sempre, né? E aí, dois homens em uma moto acabaram parando exatamente em frente a essa casa e aí começou um verdadeiro tiroteio que terminou numa verdadeira chacina. Chacina essa que deu aí conta na morte de cinco pessoas. Teve uma que conseguiu ainda ser socorrida. Outros conseguiram fugir, mas infelizmente aqui, nesse local, foi que tudo aconteceu. o que consta foram um quadro de quatro vítimas no local e uma força de socorrida pelo SAMU e no hospital. Existe uma outra vítima que estava em espelho da mulher e foi ligada com um disparo na cabeça e até então estamos aguardando a confirmação do estado de saúde dela. Segundo o delegado da homicídio de sequestro, os assassinos vieram com a intenção de executar pelo menos um. Só que quando chegou aqui no local, eles acabaram atirando em todo o mundo que via pela frente. Teve um deles que tentou se esconder dentro do guarda-roupa, outros que tentaram correr para cima da cama e teve também pessoas que não eram envolvidas no mundo da criminalidade que também foram alvejadas. Agora, um detalhe muito grande é que dentro dessa residência estaria um rapaz identificado como Luiz Carlos Roques de Jesus de 19 anos de idade. Esse jovem, segundo informações de familiares e também de amigos informa que ele vendia trufas. Também era da igreja e tinha acabado de chegar da igreja. Entrou dentro de casa, tomou um banho, jantou e foi dormir. Mas quando de repente tudo acontecia aqui na frente, os assassinos chegaram, chegou atirando para todos os lados e acabou matando esse jovem de 19 anos que inclusive já iria aí servir o exército. Olha, para você ver aí. Então, uma delegacia especializada em homicídios e sequestros já apura este crime. Informações chegando agora à nossa equipe e à nossa produção. Informações chegando à produção do Brasil, gente. Que os atiradores, os criminosos voltaram à rua, voltaram à casa ameaçando outras pessoas. é preciso que as nossas autoridades policiais tomem providências porque esses criminosos estão ameaçando matar outras pessoas, outros moradores ali daquela rua. Pessoas que ousam aí disputar o ponto de drogas ali naquela área. Então, essa guerra está demais. Nós chamamos aí a atenção das nossas autoridades competentes que a polícia civil, a polícia militar tome a providência porque os moradores estão passando mensagem. Hã? Várias mensagens chegando, produção? Várias mensagens chegando à produção do programa dando conta de que há pessoas ali suspeitas rodando lá pela área e ameaçando outras famílias. Está dado o recado. Todas essas informações com exclusividade aqui para o Brasil, gente regional, serão repassadas agora mesmo para a Secretaria de Segurança, viu, produção? Já pode encaminhar, produção? Já pode encaminhar essas denúncias, essas informações para a Secretaria de Segurança. Certamente, certamente essas informações irão ajudar a elucidar esse crime. Esse crime, essa chacina, cinco pessoas da mesma família que estavam nesta casa. Agora, o mais revoltante não é nem tanto o que ocorreu. Claro que a gente sente a dor por ser humanos. Mas esse jovem que, segundo informações, tinha nada a ver. Era um jovem, está aqui o rapaz. Está aqui o rapaz. Vê se a produção dá para fechar aqui no rapaz aqui, ó. Esse jovem, segundo informações, olha só, segundo informações, esse jovem, um jovem religioso que estava lá nessa casa no momento do crime. Os atiradores, os criminosos chegaram lá, não quiseram saber de nada, não chegaram conversando, não. Já foram lá disparando contra as pessoas que se encontravam dentro da casa. Aí você vai vendo no detalhes aí do Brasil, gente, esse jovem de apenas 17 anos frequentava uma igreja, era membro de uma igreja evangélica, estava lá, segundo informações, conversando com a família, inclusive falando da palavra de Deus no momento em que os criminosos chegaram lá, já chegaram para cometer esse crime, matando cinco pessoas, sendo que o alvo, segundo informações, seria Edmundo. Edmundo, de 23 anos, que estava lá e tentou ainda se esconder dentro de um guarda-roupa, mas os criminosos já foram ali, né, destinados aí a matar, a matar, não só Edmundo, mas outras pessoas também, como ocorreu, infelizmente. A polícia já apura esse caso. Produção, olha o seguinte, vamos quebrar um pouquinho aqui, muitas ligações, eu quero agradecer, a produção está informando aí, eu quero agradecer do fundo do coração, né, a produção está informando aqui também, aqui no estúdio, várias mensagens chegando, eu quero contar sempre com esse apoio dos nossos telespectadores, as pessoas que sempre admiraram aí o nosso trabalho, não só o meu, mas como o do Tabosa, que é o apresentador oficial agora aqui do Brasil, gente, você que está chegando agora, ligando o seu televisor, a partir de hoje, o programa até janeiro, será apresentado por Rai Nascimento, substituindo o meu grande irmão, parceiro, Tabosa, né, que passou aí pelo procedimento cirúrgico, e aí janeiro está se recuperando, né, recuperando aí, e logo logo, a partir de janeiro, ele vai estar aqui conduzindo o programa Brasil Gente Regional aqui pela Bande Amazonas, o que produção? Vê se dá para jogar no ar, produção, tem como? Tem como jogar no ar essa mensagem? Tem não, né, produção? Mas aqui, deixa eu transmitir aqui, ó, eu quero agradecer a produção do Datena, mandando mensagem agora, parabenizando aqui a nossa estreia, vê se dá para jogar no ar, vê se dá para jogar no ar, a gente agradece aí, se não, a gente vê se a gente enroda aí outro dia, mas eu quero agradecer a direção da Bande São Paulo também, né, o pessoal do Datena mandando aí mensagem, parabenizando a estreia aqui do Rai Nascimento aqui no Brasil, gente regional. 16 horas, mais 12 minutos, olha, teve um caso, um caso também que repercutiu muito no Amazonas, o Denar, que conseguiu apreender mais de 700 quilos de entorpecentes na noite desta sexta-feira. O Nonato Silva, é o pelo amor de Deus, filho da dona Irassema, também faz parte aqui agora do programa, ele foi lá cobrir essa matéria, mas depois a gente chama a produção, é isso? Depois a gente chama então, a gente chama depois essa matéria, enquanto prepara aí, né, o VT, porque olha só, teve uma situação também, uma matéria preparada, especialmente pelo Nonato Silva, que foi até atendendo ali as vítimas, milhares, aliás, centenas de pessoas estão sendo alvo de criminosos ali nas proximidades do cemitério São João Batista. Ah, o que é que esses bandidos estão fazendo? Eles estão usando ali o cemitério como esconderijo, né, os transeúndios, as pessoas que passam por ali à noite, a partir das 18, 19 horas, estão sendo alvo desses criminosos que praticam assaltos e tem ali, usam ali o cemitério São João Batista como esconderijo, atendendo, está no ponto essa matéria, produção? Está no ponto? Porque o Nonato foi lá e ouviu ali algumas pessoas ali, os transeúndios, né, e o Nonato vai trazer agora com exclusividade, né, criminosos assaltam ali nas proximidades do cemitério São João Batista e usam lá o cemitério como esconderijo. Felipe, vem comigo e enche a tela aqui do Brasil, gente. pelo amor de Deus, nós estamos neste momento aqui em frente o cemitério São João Batista. Bandidos estão assaltando as pessoas e correndo para dentro do cemitério. Até os motoristas que vêm deixar pessoas para sepultamentos estão com medo. Vários assaltantes estão assaltando as pessoas aqui fora do cemitério e correndo para dentro do cemitério. Isso assusta? Com certeza, né, meu patrão? Com certeza. Bande vagabundo aí que estão assombrando a nossa cidade de Manaus e as nossas autoridades aí têm que tomar alguma providência para que nós possamos viver uma vida melhor, né? A gente a gente paga nossos impostos e tudo até em cemitério os caras estão fazendo isso não respeito nem a a casa dos mortos, né? Ninguém tem segurança mais, não encanta nenhum nem respeito mais nem os mortos. É, tá certo tem que botar mais uma uma segurança mais risa para poder acabar com esse negócio de um vandalismo aqui no cemitério que tem que respeitar, né, mano? O pior de tudo é pela parte da noite é pela parte da noite as pessoas passam aqui são abordados por esses bandidos eles roubam as pessoas e correm eles correm eles entram correndo aqui no cemitério os bandidos correm eles correm e se escondem eles se escondem entre as catatumbas aí é demais aí é demais infelizmente isso está acontecendo em vários cemitérios de Manaus com as imagens de Raimundo o Onça Pintada a reportagem é de Donato Silva o filho da dona Irassema para o programa Brasil Urgente como sempre eu digo o crime não compensa olha pra você ver a ousadia desses vagabundos os que se aproveitam até do cemitério para fazer dali um esconderijo nós queremos aqui chamar a atenção da nossa querida polícia militar eu acho que é a 24ª que atende ali aquela área viu produção a gente já pode até repassar já pode até repassar viu lá pra polícia pra polícia quando estiver fazendo ronda dar uma paradinha ali né fazer uma uma visita a esses vagabundos também que assaltam ali na região ali do cemitério e se escondem lá né utilizam ali usam o cemitério para esconderijo a produção está informando que todas essas denúncias já estão sendo encaminhadas à Secretaria de Segurança e eu tenho total certeza que a resposta será dada em breve mas olha deixa eu tá no ponto o que que vem agora produção porque nós temos aquela situação também eu vou chamar daqui a pouco essa matéria mas faz atenção à ousadia dos vagabundos vagabundos os vagabundos estão cada vez mais ousados na noite de ontem lá na zona leste de Manaus dois vagabundos se deram mal né eles praticaram assaltos e na fuga motoristas de aplicativos ali presenciaram né suspeitaram ali da atitude desses vagabundos e conseguiram ali colidir atropelar esses vagabundos em uma motocicleta a população chegou lá e deu aquele carinho básico né deu aquele corretivo nesses vagabundos que andam aterrorizando a capital amazonense daqui a pouco daqui a pouco a gente chama essa matéria viu deixa eu mandar um abraço aqui gente que se liga na gente aqui o pessoal tá acompanhando o programa a Emily lá no bairro Nova Cidade muito obrigado aí pela audiência olha só gente eu quero a partir de agora para divulgar o novo número que do bandizap é o 9 tá aí ó na telinha você já pode ir conferindo aí você pode conferir aí que é o 9 9 aliás 9 9190 1626 este é o telefone é o telefone que você vai interagir com o Brasil urgente é o telefone para você mandar sua mensagem para você mandar e enviar sua denúncia é claro que todas as denúncias elas serão aí repassadas né para os órgãos competentes então este é o novo número é o novo número do band Cidade e eu antes de chamar aqui o nosso o nosso VT eu quero aqui divulgar aqui aliás eu quero você você quer um passaporte você quer passaporte você quer ingressos para o Rove Bay Park o maior parque aquático do norte eu tenho ingressos aqui para você participar você vai enviar o seu nome para este número aí ó o seu nome para este número aí aí é o bandizap aí você vai dizer olha eu quero participar eu quero ganhar tá aqui ó passaporte ingressos para você frequentar para você conhecer o Rove Bay Park que é o maior parque aquático do norte olha vamos então a um recado das novas lojas a nova casa gurgel é isso produção então vamos lá a loja nova casa gurgel da avenida grande circular e as lojas Zezão material de construção da grande circular e da avenida margarita no nova cidade uniram-se para vender mais barato formaram o grupo arteiro do básico ao acabamento do piso ao teto pagamento facilitado aceita todos os cartões de crédito em até doze vezes sem juros confere aí Anto Elizabeth quarenta e dois pontos cinco quilos vinte e quatro e cinquenta telha tipo TXT doze e noventa forro tipo PVC nove e noventa ao metro tinta acrílica bela latão quarenta e sete e noventa e nove telha galva lume ondulada dezoito e vinte e cinco a unidade porta em MDF a partir de cento e dezessete reais porcelanato retificado sessenta por sessenta a partir de vinte e seis e cinquenta ao metro vaso com caixa acoplada branco cento e sessenta e quatro e noventa e nove pagamento à vista no dinheiro a retirar da loja aceitamos todos os tipos de cartões losango avançar banco do Brasil construcard BNDES e outros fazemos crediário próprio e mais fatura para empresas aceita financiamentos do banco do Brasil caixa econômica federal BNDES trigarde e outros despacha para o interior tem a linha completa para você serralheiro tem madeira em geral faça o seu orçamento pelos telefones 991-28-5611 da nova casa Gurgel 98404-7106 Zezão Nova Cidade e o 99142-9195 do Zezão Grande Circular obrigado aí pelo recado meu grande amigo parceiro Márcio Paz Barreto que conduz aí pela manhã o programa Amazonas Urgente você conferiu aí o recado dado aí pelo Márcio Paz Barreto das lojas da nova casa Gurgel gente a gente vai um breve intervalo comercial você pode continuar mandando a sua mensagem você pode continuar mandando a sua mensagem para eu mostrar aí novamente rapidinho aí o número do band zap esse número aí você vai mandar o seu nome para você concorrer a sorteio de ingressos para você conhecer o RobiBay Parque eu vou um breve intervalo comercial não saia daí porque daqui a pouco tem muito mais bronca para você aqui no Brasil gente regional o inimigo de Jorge ganha a confiança de Bia e ela não faz ideia do perigo que corre eu confesso que estou surpresa não fazia ideia que dançava tão bem você está surpresa por quê? hoje após o Jornal da Band Ouro Verde bem-vindo a Black Friday da Oi aqui não existe preocupação com a internet não disse antes já tinha muita mas muita internet agora tem o dobro são 100 giga é sem comparação 100 giga e apps que não gastam da sua internet por R$ 99,90 por mês é só na Black Friday da Oi Ultra Jiggy traga seu número para Oi Oi A vida está sempre em movimento a Petrobras também produzimos energia para que a sociedade siga se transformando e nós evoluímos com ela nos movemos para ser mais fortes e eficientes descobrir novas tecnologias e apoiar a preservação do mundo onde nos movemos sempre em direção ao futuro melhor porque sendo melhores seremos melhores para você Petrobras energia para transformar conheça Tapajós decoração charme e elegância para o seu ambiente consulte nossos orçamentos e venha se surpreender Tapajós tecidos decoração aqui seu ambiente fica mais ou muito menos está precisando de pisos azulejos revestimentos cerâmicos não perca tempo vá direto na Comac há mais de 42 anos especializada na venda de revestimentos de alta qualidade Comac tradição na venda de pisos e revestimentos conheça a galeria Anitta Mall comodidade conforto preço baixo aqui você encontra de tudo moda plus size salão de beleza barbearia estética ótica confecção acessórios restaurante distribuidora de cosméticos odontologia escritório de contabilidade e jurídico tudo de melhor na melhor galeria de Manaus Galeria Anitta Mall Rua Barreirinha número 38 São José Operário nesta terça é uma das provas mais complexas que vocês já fizeram talvez a mais complexa replicar quatro pratos com apenas um paladar de cada equipe preciso urgentemente desse sorvete senão ele não vai chegar arrala essa p*** nossa senhora leite com água nossa isso é incomível nesta terça 10h45 da noite ó ai 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 MasterChef A Rebranche oferecimento água Iara água mineral Iara pura água de bebê Cieza preparamos futuros chefes curso de gastronomia Cieza vamos lá de volta com o programa Brasil Gente aqui pela Band Amazonas muito boa tarde a você você que está aí acompanhando obrigado eu estava lendo ainda pouco aqui as mensagens gente inúmeras mensagens já chegando a gente está divulgando agora viu divulgando agora mas já são inúmeras mensagens chegando agora aqui ao Band Zap está aí o número você pode anotar aí você pode mandar sua mensagem também 991901626 e eu tenho aqui passaporte vou sortear para você que está mandando o seu nome para você e conhecer o Robi Bay Park que é o maior parque aquático da região norte que fica ali no Tarumã você quer ingresso então manda aí o teu nome para cá para o Band Zap esse número que está aparecendo e a gente vai fazer sorteio a nossa produção vai entrar em contato com você tá bem 991901626 este é o número do Band Zap olha é uma dupla está no ponto dessa matéria a produção dois homens foram presos ou a gente vai chamar do tráfico de drogas ah sim então tem um recado do Sabadinho não é isso tem um recado deixa eu falar chamar aqui meu amigo Sabadinho que também faz parte aqui da casa então vamos lá nosso amigo Sabadinho dando um recado aí para você que está acompanhando o Brasil gente eu volto já já atenção atenção novembro é o mês da Black Friday ó o momento em que as pessoas ficam de olho nas ofertas para comprarem um produto desejado por um preço mais baixo pensando nisso a Oba Box preparou uma Black Friday ainda mais inovadora e com ofertas imperdíveis confira que incrível essa oportunidade de ter um celular que realmente te atenda o Obafone é um celular pensado para atender as necessidades da terceira idade legal né chega de passar dificuldades aí com números e teclas pequenas o teclado do Obafone tem as teclas e números grandes assim fica muito mais fácil de usar o seu celular sem precisar pedir aquela ajudinha além disso as teclas são iluminadas facilitando o uso em ambientes com pouca luz e para garantir o uso correto o teclado repete em voz alta os números teclados legal demais hein ah quer saber mais outras grandes novidades ah então atenção fique tranquilo porque o Obafone conta com o botão SOS é isso mesmo basta um toque nele para que o seu telefone disque automaticamente para uma conta de segurança um contato de segurança aquele que você colocou lá em caso de alguma emergência e na Black Friday a Obabox colocou o seu time de atendimento a postos todos os dias das 8 às 23 horas e além de garantir a sua compra segura entrega o seu Obafone em todo o Brasil ligue agora 0800 942 2150 sabe o que é mais legal a Obabox garantiu um estoque exclusivo para Black Friday com um super desconto são apenas 12 parcelas de R$19,90 iguais no cartão ou seja R$199,90 à vista mais o frete você já leva o seu Obafone mas atenção esse estoque é limitado e são poucas peças nessas condições então ligue agora 0800 942 2150 Obabox soluções criativas para o seu dia a dia Obrigado em uma aeronave no aeroclube a polícia já tinha recebido informações e aqui eu quero parabenizar esse grande trabalho do delegado Paulo Mavernier é que conduz ali que comanda ali o titular ali do Denarq ele já estava ali só na tocaia tô esperando ali a aeronave chegar ali no aeroclube quando deu o bote o bote foi certeiro 700 quilos de drogas foram apreendidos nesta sexta-feira pelo Denarq a nossa equipe de reportagem foi lá produção vem comigo e enche a tela aqui do Brasil gente PELO AMOR DE DEUS O tráfico de droga tomou nos últimos dias uma porrada seca a polícia amazonense está de parabéns porque fez duas apreensões de drogas essas apreensões a polícia conseguiu apreender duas toneladas e 400 quilos de maconha e cocaína o tráfico usa para transportar a droga os rios da Amazônia e o ar no último dia 8 de novembro no porto de Manacapuru no Amazonas o Denarq conseguiu apreender 1.700 quilos de droga maconha e cocaína e na semana passada no Aeroclube de Manaus o Denarq juntamente com a Cefaz apreenderam 700 quilos de maconha e cocaína dentro de uma aeronave vamos nesse momento nos deslocar até a delegacia geral aonde nós vamos entrevistar o delegado do Denarq o Denarq tem um trabalho muito forte muito sólido nos rios da Amazônia então a gente tem grandes apreensões contabilizadas aí e agora conseguimos também pegar o avião então é água e terra monitorado pelo Denarq essa droga doutor Paulo está vindo de onde mesmo a polícia já descobriu doutor pois é a cocaína hoje ela é a maior produtora dela aqui na nossa tríplice fronteira é o Peru e o Skank vem pela Colômbia a Colômbia deixou de produzir cocaína em grande escala para produzir o Skank porque para eles tem uma rentabilidade muito maior então a gente monitora essa droga ela foi descida até o município de Fonte Boa foi deixada lá a aeronave pousou e trouxe esse paciente para Manaus o golpe é mortal para o tráfico de droga em Manaus parabéns parabéns pelo trabalho do Denarq da polícia amazonense com as imagens de Raimundo o Onça Pintada a reportagem é de Nonato Silva o filho da dona Irassema para o programa Brasil urgente quando sempre eu digo o crime não compensa olha por isso que a gente sempre fala que a participação da população é muito grande que ajuda a combater também o tráfico de drogas essa apreensão ocorreu na última sexta-feira no aeroclube dentro desta aeronave que as imagens mostraram aí a polícia já tinha recebido as informações da chegada desta aeronave então o que aconteceu a polícia ficou lá para dar o bote na hora certa e no momento certo foi o que aconteceu então parabéns aí a todos do DENARC 16 horas mais 35 minutos olha deixa eu começar a divulgar mais uma vez aqui o telefone do Band Zap está aí aparecendo aí na sua telinha é o 99190 1626 esse telefone é para a sua participação é para a sua denúncia você pode enviar também o vídeo aí como é que está a situação da sua comunidade do seu bairro aí é claro que todas as mensagens todas as reclamações que serão encaminhadas aí aos órgãos competentes é muito importante a sua participação e eu tenho aqui ingressos para você conhecer para você conhecer frequentar ali o Robe Bay Park mas e aí como é que deve participar é muito fácil basta você mandar o seu nome para o número que está aparecendo aí que é o 991901626 bem você pode ligar também agora grave bem esse número aí e você pode ligar agora para o 2101-3600 2101-3600 é o telefone do Robe Bay Park o maior parque aquático da região norte forte abraço a todos que estão aí acompanhando o programa olha eu quero aqui mais uma vez você que está chegando agora muita gente ligando muita gente mandando mensagem eu quero aqui agradecer o carinho de todos muito obrigado pelo carinho das pessoas que estão aí me dizendo que estava com muita saudade do renescimento muita saudade do Tabosa e eu quero dizer que eu estou aqui substituindo com muito carinho o companheiro Tabosa que era para estar estreando hoje aqui mas devido ao procedimento cirúrgico ele retorna ele volta aliás ele vem aqui apresentar conduzir o programa a partir de janeiro próximo e com certeza vem daquele jeitinho que ele sabe conduzir muito bem o programa tá bem muito obrigado obrigado a você que sempre aí prestigia acompanha a programação da Band pela manhã você conferiu aí o Amazonas Urgente que é apresentado pelo Márcio Paz Barreto enfim aí a programação segue programação esportiva toda a programação da rede também da Band muito obrigado a todos muito obrigado pelo carinho vamos lá continuando com o Brasil Urgente você pode continuar o que é produção Parintins olha muito obrigado aos moradores de Parintins alô seu Pedro é o Pedro seu Pedro Pedro José tá acompanhando o programa lá em Parintins e tá falando aí mandando mensagem pra produção em peso o município de Parintins acompanhando aí muito obrigado muito obrigado aí a todos aí no município de Parintins que é a terra do garantido e caprichoso forte abraço a todos Itacoatiara Itacoatiara também ligado muito obrigado Careiro Castanha aí o pessoal tá mandando mensagem do interior do estado isso é muito bom é muito bom saber que a Band chega aí em todos os municípios também do nosso interior do estado e o bom que você também tá acompanhando a programação muito obrigado Manacapuru minha princesinha do Solimões forte abraço minha terra querida minha terra natal muito obrigado aí a todos da minha princesinha do Solimões é a terra das cirandas aí Manacapuru né Guerreiros Muras tradicional Rosada enfim é uma cidade linda maravilhosa que eu convido você a conhecer Manacapuru a minha princesinha do Solimões 16 horas mais 37 minutos olha gente foi na zona norte né produção aquela situação aliás em Nova Cidade como é que é a produção agora mas a nossa equipe tá lá produção vê se dá pra gente linkar vê se dá pra entrar ao vivo o corpo o corpo de um homem de 40 e 43 anos produção foi agora no Nova Cidade no Nova Cidade o corpo de um homem foi encontrado dentro de uma kitnet agora nesse momento a nossa equipe de reportagem está lá vê se dá pra entrar ao vivo de lá produção vê se dá pra abrir o link vê se dá pra entrar ao vivo de lá nós estamos com o link nos quatro cantos aí da cidade vamos trazer muita novidade a partir de amanhã também você no interior do estado vai receber a equipe do Brasil gente nós vamos poder entrar ao vivo aí da sua cidade mostrando a realidade também da sua cidade a equipe está em deslocamento ainda chegando nesse momento informações de um homem o corpo de um homem de um padeiro foi encontrado dentro de uma kitnet no Cidade de Deus ontem ele estaria em companhia de um rapaz familiares sentiram falta dele e a produção está informando aqui né e aí chamaram a polícia e ao entrar lá o local encontraram então o corpo desse homem a nossa equipe de reportagem está lá nesse momento colhendo informações colhendo imagem pegando depoimento pra trazer amanhã a produção então é nesse momento lá no Nova Cidade o corpo de um homem foi encontrado dentro de uma kitnet agora agora Cidade de Deus Cidade de Deus Cidade de Deus então no Cidade de Deus dentro de uma kitnet um homem que estaria na companhia de um jovem e simplesmente estava desaparecido a família desesperada fazendo busca e agora resolveram ir até a kitnet onde ele morava encontraram infelizmente com sinais de perfurações é produção sinais de perfurações de faca possivelmente arma branca utilizada aí nesse crime a polícia civil está em deslocamento nesse momento lá pro local se a nossa equipe puder entrar ao vivo viu produção se puder entrar ao vivo através do link pode entrar ao vivo tá bom vamos dar prioridade ao vivo de lá e olha aguarde que vem muita novidade muita novidade aqui no Brasil gente tá bom tá lá eu quero aqui mandar um abraço lá pra Fonte Boa Fonte Boa tá acompanhando o programa forte abraço a todos aí Fonte Boa também município de Tefé ligadinhos muito obrigado Tefé foi agora esse final de semana também lá em Tefé briga que finalizou infelizmente dessa forma né olha só os moradores lá do município de Tefé pra você ver a potência da Band a grande audiência a enorme audiência da Band Amazonas nesse momento os moradores lá de Tefé mandando mensagem dizendo que a situação lá da segurança não tá fácil a gente faz um apelo aí a Secretaria de Segurança roubos a comércio tráfico de drogas tá imperando lá no município de Tefé a 540 quilômetros aqui da capital Amazorese moradores também do Jorge Teixeira mandando mensagem muito obrigado Zona Leste moradores do Jorge Teixeira mandando mensagem aqui enviando mensagem para o Band WhatsApp você tá vendo aí 991901626 dando conta de que há um número de assaltos muito grande queremos chamar aqui a atenção do comandante da 3500 que atende essa área aí do Jorge Teixeira João Paulo viu vamos repassar pra ele aí pro comandante eu sei da competência que tem a nossa briosa e eu tenho certeza que vai dar uma resposta os comerciantes também estão sendo alvo de criminosos na Zona Leste de Manaus acontece que tá se aproximando aí no final de ano e assim como o bom trabalhador que acorda cedo acorda pela madrugada que vai em busca do sustento com dignidade pra chegar no final de ano e ter o direito ao seu décimo os vagabundos ao contrário saem pra praticar crimes é isso que tá fazendo tá chegando no final de ano e aí o que que eles estão pretendendo né usar uma boa roupa um bom sapato mas não querem trabalhar não querem dar duro querem roubar e aí o que que acontece prejuízo para o comércio prejuízo para as pessoas ontem mesmo eu conversava com um motorista de aplicativo e aqui eu vou prefiro não divulgar o nome dele é porque você viu aquele caso recente de um motorista que foi morto aí né pelo menos dois motoristas recentemente foram assassinados e ambos pai de família que saem de casa pra trabalhar né os motoristas estão assim eles saem de casa se despedem porque não sabem se vão retornar com vida então a gente faz um apelo a nossa querida a polícia tanto a polícia militar né principalmente nessa área norte da capital amazonense que possa intensificar o policiamento nessas áreas aí de cidade nova mutirão enfim toda essa área norte e a produção recebendo aí várias ligações vê se dá pra jogar não há produção vem aí ajuda aí produção ajuda ajuda aí ajuda aí olha logo após a gente vai no intervalo comercial enquanto a produção tá preparando mais uma matéria agora vê se dá pra entrar ao vivo de lá produção vê se dá pra entrar ao vivo lá do cidade de deus vê se dá isso produção vê se dá pra entrar ao vivo olha o corpo de um homem foi encontrado dentro de uma kitnet a nossa equipe de reportagem tá em deslocamento pra lá cidade de deus cidade de deus este homem foi visto ontem né acompanhado de um jovem e hoje ninguém deu mais né conta do rapaz e aí e aí a família foi até a casa onde esse padeiro morava e chegaram lá encontraram só o corpo dele já com várias perfurações a nossa equipe tá em deslocamento olha eu vou a um breve intervalo comercial não saia daí porque daqui a pouco tem muito mais aqui no Brasil gente eu volto já a minha situação financeira tá horrível eu prometo ensinar qualquer pessoa sair da dívida e ganhar mais dinheiro me poupe dívidas nunca mais oferecimento seu carro rapidinho a 99 tem faça mais pague menos meu mercado pago meu jeito e TIM 5G o futuro está chegando a Mondial é a marca de eletrodomésticos mais vendida do Brasil e a escolha inteligente de milhões de consumidores sabe por quê a Mondial possui fábricas modernas e uma linha completa de produtos são liquidificadores air fryers batedeiras ventiladores e muito mais você também deve ter um Mondial aí na sua casa pode procurar afinal a Mondial já é de casa Mondial a escolha inteligente Semana Maluca de Preços Baixos Vitória Supermercados Fralda Baby Sec Ultra Jumbinho doze e quarenta e nove Panetone Vitória nove e noventa e nove Festival de Suínos oito e noventa e nove o quilo Nescau quatrocentos gramas quatro e noventa e nove Ovo São Pedro Cartela vinte unidades oito e quarenta e nove Baré dois litros três e dezenove Café Pilão Almofada três e setenta e nove Pão Francês dois e noventa e nove o quilo Pacele suas compras em até quatro vezes sem juros no cartão Vitória Siga também no Instagram Vitória Supermercados Torquato Centro São José e Grande Circular O novo site da Bemol tá mais rápido e fácil de usar Você compra com todo conforto e total segurança Parcele no cartão Bemol sem entrada e sem juros E ganhe pontos dobrados de bônus Bemol Acesse bemol.com.br e boas compras Bemol Escolha com confiança Oi, seguelovers Tudo bem? A dica bombástica de hoje é botar Oi Fibra São duzentos mega com Wi-Fi up pra conectar smartphone Smart TV Smart sei lá o que por apenas noventa e nove noventa por mês Bom demais, né? Oi Precisando de serviço de alinhamento e balanceamento mecânica funilaria e pintura serviço de qualidade só aqui na Taliba mecânica técnica Funcionamos de segunda a sexta de oito às cinco horas da tarde e sábado de oito a meio dia serviço de qualidade só aqui na Taliba mecânica técnica Vamos lá Boa tarde Então estamos de volta com o Brasil Gente aqui pela Band Amazonas Claro que a sua participação é muito importante Você que está chegando agora você que está ligando o seu televisor deve estar estranhando Pô, né? Agora o reinecimento conduzindo o Brasil Gente É claro, gente Brasil Gente agora em nova direção Eu quero aqui agradecer o carinho de todas as pessoas que estão mandando aqui as mensagens ligando parabenizando aí o programa e eu só tenho que agradecer a você por esse carinho imenso Bom, hoje hoje era para estrear o Ronaldo Tabosa nosso querido Tabosa estaria estreando hoje mas passou por um procedimento cirúrgico esse final de semana e ele precisa então se recuperar e a partir de janeiro Tabosa vai estar aqui aqui no Brasil Gente conduzindo o Brasil Gente Então você que está com saudade ainda há pouco a dona Antônia lá do Nova Floresta Ah, o Tabosa Ô dona Antônia o Tabosa passou por uma cirurgia agora esse final de semana e volta em janeiro conduzindo aqui o Brasil Gente Forte abraço aí dona Antônia Agora olha só Gente, olha começou o Black Friday Team Live é a sua chance de ter em casa a ultra banda larga fixa que não trava com internet de qualidade e alta velocidade no Black Friday Team Live você tem o dobro da velocidade com 40% de desconto ou seja você contrata 150 mega e navega com 300 megas aí de velocidade é isso mesmo são 300 megas aí por ouro apenas 180 reais por mês no débito automático e não para por aí o Team Live a ultra fibra da Team já vem com canais de entretenimento desenhos e esporte pra você curtir aí o melhor do conteúdo online sem precisar pagar mais por isso contrate Team Live agora mesmo porque essa oferta é por tempo limitado aproveite a Black Friday e tenha Team Live na sua casa ligue 0800 880 4141 ou acesse teamlive.com.br Team Live ultra banda larga fixa pra você bom vamos lá 16 horas mais 48 minutinhos dando continuidade aqui ao Brasil gente regional você pode continuar mandando aí o seu zap aí para o band zap 99190 1626 olha agora Felipe muita gente também querendo ir pro parque o home bay park olha só eu tenho ingressos aqui vê se dá pra enquadrar aqui eu acho que fica melhor em qual barão nesta então olha só enquadra aí o home bay park o maior parque aquático da região norte que fica ali no Tarumã e aí mandando o convite pra você que é telespectador do Brasil gente a gente vai sortear né o nosso o nosso telespectadores aí que tá acompanhando e mandando o nome mas você também pode ligar agora você pode ligar para o 2101 3600 que é o telefone do home bay park olha dois homens dois homens são presos assaltando ali na rua 42 do bairro nova cidade esse caso aí que os motoristas perceberam é isso nesse caso aí deixa eu falar sobre esse caso pra você que tá chegando agora na noite de ontem dois vagabundos de merda estavam praticando assaltos na zona norte motoristas de aplicativos perceberam a ação criminosa e saíram em fuga saíram em perseguição aos criminosos que estavam em fuga a dupla de criminosos estava em uma motocicleta mas aí os motoras conseguiram ali interceptar a motocicleta chegaram a derrubar esses bandidos que aí depois a população tomou de conta né a população deu aquele carinho lixou mesmo esses dois vagabundos que foram parar na prisão a nossa equipe de reportagem viu a nossa equipe de reportagem esteve lá na delegacia e traz mais detalhes para você vem comigo e encha a tela ontem à noite era um corre-corre para todo lado segundo informações dos moradores e até mesmo da polícia o que acontece dois assaltantes estariam em uma moto realizando assalto aqui na comunidade era tiro para lá tomando o celular do vizinho para cá todo mundo correndo com a mão na cabeça achando que era até um terrorismo na realidade era dois sem vergonhos que estariam realizando assalto aqui no bairro do Nova Cidade aqui próximo a avenida Nepal lugar desse que é bem calmo onde os assaltantes procuram para tomar o celular para tomar o salário mínimo do vizinho ou da vizinha e aí o que acontece acontece que ontem quando eles se depararam em tomar o aparelho celular de um motorista de aplicativo acabaram esses dois que não teve tanta sorte na vida quanto tiveram ontem acabaram se deparando com um motorista de aplicativo revoltado e também uma população totalmente tomada pela raiva eles acabaram fugindo por todas as ruas entraram na rua 42 na 43 na 54 era uma manja esconde do caramba aqui nessa área todo mundo correndo para um lado corria para o outro e a população aqui a população com o pau na mão com a Havaiana todo mundo queria dar ele no assaltante foi aí que esses dois não tiveram sorte Rai olha a situação eles acabaram vindo por essa rua rua 42 e acabaram colidindo com um motorista de aplicativo revoltado que estaria procurando esses dois assaltantes foi de frente que os dois se encontraram e aí era motoqueiro para um lado era aí o assaltante para o outro revolve para a esquerda e tudo acontecendo aqui na rua 42 a movimentação aqui era grande aí os moradores se invocaram ficaram chateados começaram a pegar ripa sandália sandália havaiana era pau era para todo lado quebraram esses dois assaltantes e se não fosse aí a polícia militar chegar aqui no local para salvar a vida desses dois vizinho não estariam vivos hoje e aí o que acontece os dois foram aí resgatados pelo SAMU e também foi salvos aí pela polícia militar porque senão a população iria descer mais o cacete e agora um detalhe eu falo o tempo todo aqui estou conversando com os moradores e o tempo todo eles param aqui para relatar a onda de assalto e também falar sobre o que aconteceu ontem à noite já foi uma noite perigosa agora eu vou falar com essa senhora essa senhora que vai explicar um pouco mais de como ela se sente em morar aqui no Nova Cidade muito medo pânico tudo porque aqui nem os aplicativos não querem mais entrar porque acham que a área vermelha não querem vir a gente fica nessa coisa aqui olha esse nervosismo doido vou pegar o ônibus morrendo de medo se eu vejo uma moto se eu vejo um carro já fico desesperada agora eu vou deixar um recado aí para todos os assaltantes que vem pra cá para Nepal ou para a rua 42 vizinho muito cuidado vizinho cuidado porque aqui aqui os moradores não brincam hein é ripa é manzada é tapa na cara e tem que criar vergonha na cara mesmo porque já que a polícia não chegou a tempo os moradores acabam aí tomando a decisão de fazer justiça com as próprias mãos que não pode mas se não fosse os policiais você assaltante pode terminar igual esses dois aí que não foram identificados até o presente momento mas já se encontram nos braços dos policiais da 15ª SICOM que aí conseguiram salvar a vida desses anjos anjos do diabo olha são dois anjos que dormindo não fazem mal a ninguém agora se a polícia não chega no momento esses dois aí meu amigo teriam um final bem pior você viu aí a situação deles aí viu assaltados ali na área do Nova Cidade né inclusive as vítimas foram motoristas de aplicativos só que aí eles se comunicaram e conseguiram aí deter os dois até a chegada da polícia mas antes a população já revoltada com essa onda de assalto né também tirou ali uma casquinha mas você vê a situação já foram identificados sim viu Patrícia mostra lá a produção por favor mostra aqui na tela mostra na tela aqui do gente aqui do Brasil gente tá aí ó é Tic Teco foram identificados já Tic Teco que levaram uma surra na noite de ontem e só não foi pior só não foi pior porque a polícia militar da 15ª SICOM chegou até o local e conseguiu conter ali os ânimos ali dos moradores já revoltados com essa onda de assalto que vem ocorrendo você viu ali o relato da moradora que até mesmo os motoristas de aplicativos se recusam a ir pra lá por quê? porque tem medo ali de assalto bom olha eu vou olha só gente eu vou agora pra um breve intervalo comercial não saia daí porque daqui a pouco a gente traz mais notícias pra você ligado aqui no Brasil urgente eu volto já desafio replicar 4 pratos com perfeição arralo essa nossa senhora leite com ar nossa isso é incomível amanhã 10h45 da noite MasterChef Arrevante na graduação na graduação à distância Widen você estuda com qualidade internacional de onde estiver com mensalidades que cabem no bolso e com a bolsa de 50% durante todo o curso ainda sobra aquela greninha para outros projetos no futuro graduação à distância Widen inscrições abertas dinheiro na conta sem margem católicos 0800moment na Han Ter um sorriso bonito faz toda a diferença. E a Uniodonto Manaus possui os melhores cirurgiões dentistas, pronto atendimento 24 horas, planos com cobertura nacional, equipamentos de última geração e muito mais para melhor lhe atender. Venha para a Uniodonto Manaus e faça parte dessa família. Loucura total de ano novo do Castelinho Materiais de Construção. Argamaça AC1, 15 quilos, R$ 5,99. Kit Show várias cores, R$ 119,99. Bacia com caixa acoplada cor branca, R$ 169,99. Telha de barro esmaltada, várias cores, R$ 3,49 a unidade. Cobrimos a oferta da concorrência no mesmo produto. Dúvidas? Fale com o nosso gerente, ele resolve. Castelinho Materiais de Construção, no varejo ou no atacado, sempre é o mais barato. E você, sabe onde fazer uniformes para escritórios, consultórios ou indústrias? Não? Então anote aí, Rebel Camisaria. A Rebel tem de tudo em uniformes. Para consultórios, ela tem camisas sociais, jalecos, saias e calças. Tem também camisas polos com golas e punhos diferenciados, que combinam com o seu jeito. Tem, claro, camisas, batas, macacões e calças em brim para indústrias com conforto e durabilidade. Visite já a nossa loja ou mande-nos um WhatsApp. Rebel Camisaria. Sua satisfação é a nossa alegria. A Black Friday chegou na Garcia. Mais assustadora e surpreendente do que nunca. Conheça os descontos monstros Garcia Veículos. O terror dos preços altos e das pegadinhas da concorrência. Oferdas imperdíveis para você levar o seu Chevrolet zero. Condições únicas que vão surpreender você. A concorrência tem. Mas só na Garcia você encontra descontos monstros. Há descontos monstros Garcia Veículos. O terror dos preços altos e das pegadinhas. Acesse o site www.garciaveículos.com.br. Olha, muito obrigado aí pela sua audiência. Já chegando o Datena, que vai, a partir de agora, trazendo as notícias nacionais. Eu quero aqui, do fundo do coração, agradecer a sua participação, a sua audiência. E amanhã estaremos de volta, a partir das 16 horas, aqui com o Brasil Gente, pela Band Amazonas. Fica agora com o Datena. Boa tarde, Amazonas. Brasil Urgente. Oferecimento Amazon Laje. A melhor empresa de laje pré-moldada do Norte. A número 1 em qualidade. Linha azul. Pessoa jogada ali, porque caiu ali. E parece que o metrô para a tempo. A mulher desesperada. Olha o trem. 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 Diz que ele breca na hora. Pô, foi impressionante aí. Olha lá.